Não canse de adorar o nome dele, ele não pensou, ele nem pensou quando ele foi na cruz do papário pra ele provar. Não canse de adorar o nome daquele que é tímido. Não existe Deus como o Senhor, não canse de adorar o nome dele, diga nada neste mundo satisfaz. Declaro, tu és a ponte, nunca secará. Tua presença. A presença é tudo pra mim. A presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração. Diga quando estou fraco e estende a mão. Quando estou fraco e estende a mão. Do que os seus erros não se veem a mais. E o futuro em suas mãos está. Só você, a voz. A presença é tudo pra mim. Aleluia, a presença é tudo pra mim. A presença é tudo pra mim. Aleluia, 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 a presença é tudo pra mim. A presença é tudo pra mim. Amém. 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 Amém.